Seguimos em busca da primeira colocação no Campeonato Brasileiro, estamos em segundo com 20 pontos e o Inter é atual líder com 21. A gente vai enfrentar agora de cara o Fluminense, que não faz um grande campeonato, tá quase na zona de rebaixamento ali com 11 pontos. Tivemos vários jogos bons no vídeo passado e com isso a gente chegou a 23 gols em 23 partidas na temporada e também temos 20 assistências, ou seja, estamos literalmente voando. E rapaziada, temos que dar um destaque pro Martim. Henry Martim tem 15 gols em 22 partidas e 5 assistências. Ele é literalmente um monstrinho, ele joga muito bem e faz muito gol de cabeça. O jogo de cara vai ser contra o Fluminense no Allianz Parque. O Fluminense já quer vir pra cima, o Martinelli carregando, cuidado que o Cano é perigoso, não queremos que ele faça o L! Valeu, o Martinelli perdeu, o cara envolveram a gente, já de início o Abel ali tá sereno ainda, né? Daqui a pouco ele vai tá coringando. A bola já chega no homem, já vai pra cima aqui, vive uma fase iluminada, né? Olha o Martim girou, Lucas, achou aqui o Marcos Rocha, era pra passar de primeira, Marcos Rocha. E aí recuperou a bola, o Palmeiras. Passei errado, o Martim recuperou 4... Mano, o Martim ali é perigoso demais, velho. Cantei pro Palmeiras, vai o camisa 10 pra cobrança, cabeçada do Gomes, Piqueires, bateu! E tá lá! O Palmeiras já abre o placar com o Piqueires. Eu não sei se vocês notaram, mas apareceu que foi uma grande assistência minha. Só que de fato não foi assistência, né? Eu cruzei pro Gomes, o Gomes escorou de cabeça pro Piqueires, ó. E aí o Piqueires domina e bate bem, sem chance pro Fábio. Depois eu vou ver se contou assistência pra mim. Olha, vai chegando o Fluminense, Marcelo Lomba. Cruzamento, cuidado, rapaz do céu! Perigo, velho. A bola tá com eles ainda, tá? Boa, mano. Foi nada, foi nada. A gente dá um double pra cima do lateral, escapa. O Martim lá no meio, bola pra ele. Martim, ele sempre chuta bem daí, Fábio. Cantei, o cruzamento lá no meio da área. Martim, o monstro faz! O melhor cabeceador do Brasil, marca! Que isso, cara? O fenômeno na cabeça, Martim. Faz mais um. E agora o cruzamento do Lucas também é sacanagem de bravo, né? Olha isso, velho. Filipe Mello marcando ali, não conseguiu chegar. Acabaceou muito bem no cantinho, cara. E o Palmeiras vem de novo, tá? Veiga, Rony. O que o Rony vai aprontar? O Rony vai tentar o passe no Veiga. Veiga. Tira o Filipe Mello agora. Olha o chute de fora da área. Mano, que massacre do Palmeiras, na moral. Será que vem mais um lance daquele? Cruzamento. Martim! Tirou! Voltou o Filipe Andrade. Afasta. Que isso? Ele ia fazer mais um, cara. Volta no Lucas. Ele domina, ele bate com curva! Meu Deus do céu! O que é isso? Rapaz do céu! O que é isso? Que massacre do Palmeiras pra cima do Fluminense. Que golaço! É mais um, né? Essa nossa batida curva tá muito poderosa. Não é muito. Domina bonita a bola ali, meio de chaleira ali, sei lá, velho. E aí, depois... É Diniz! Estamos deixando o Diniz pistola! Que stop que o Palmeiras vai massacrando o Fluminense. Talvez a melhor partida é nossa, né? Nossa que eu digo do Palmeiras. Não, no Campeonato Brasileiro. Vai jogando muito. Já vem o Palmeiras de novo. Tentei dar o tapa lá do outro lado. Chegou no Rony. O Veiga vai fazer. Volta no Rony. Tem o Rony que faz o cruzamento. O Lucas de voleio desvia. Que isso? Mais, velho. E é mais uma bola pra parada. Pra desespero. E o Fluminense. O cruzamento agora foi fraco. Voltou pra ele. A bola aqui. Tirar esse... Isso. Vê que rola. Tocou atrás. Martim. Bateu colocado o Fábio. Lá vem o Lucas de fora da área. De novo. Fábio. Cara, a marcação do Fluminense é extremamente frouxa. Impressionante. Olha o Arias. Fluminense vai chegando. Cano bateu quase. Escapou no primeiro. Ficou a bola no Veiga. Deixou no Martim. Martim toca no Lucas de novo. Finta finta. Fica a bola ainda. Driblou bonito. Bateu. Fábio pegou de novo, velho. Esquenteio. Cruzamento. Chegou ali cabeceando. Fábio fica com ela. Volta pro Palmeiras. Lá vai ele. Na batida. Bateu colocadinha. Passou o pé. Lá vem ele de novo. Vai levando. Ajeitou. Bateu. Fim. Equipão. Lá do mano do céu. O que é isso? É pra deixar o Diniz mais pistola ainda, cara. Que patado. Nosso power shot funcionou muito bem. 122 km por hora. Sem chance. O Fábio tá pegando muito esse jogo. O Fluminense ainda tenta. Marcelo. Quase. Olha o cano. Vai tentando. Marcelo. Vai acabar o jogo. O Fluminense tenta o golzinho. Não tem jeito, cara. Uma partida realmente soberana do Palmeiras. 4x0. Que jogo, velho. A gente saiu com dois gols e duas assistências, tá? Nota 10. Cravou 10 aí. O Martim também. Gol, uma assistência. Nota 10. Cara, se liga como o Fábio salvou ainda, tá? 13 chutes contra o Fábio. 10 no gol. Ele salvou 6 vezes. Já teve ali 60% de aproveitamento de defesas. Tá? Poderia ter sido pior. Ô, Fluminense. Poderia ter sido pior. Fez uma vitória maravilhosa. A gente fica na segunda posição porque o Inter venceu o seu jogo. E agora a gente vai pegar o Cruzeiro fora de casa. E o Cruzeiro tá na quinta posição. O Cruzeiro faz um bom campeonato. Inclusive, se o Cruzeiro vencer, chega a 23 pontos. Número de pontos do Palmeiras. E bom, a gente ficou o dezembro inteiro sem jogar. Cara, não entendi o porquê. Na verdade, julho, né? Temos o mês de julho inteiro sem jogar. E agora, agosto, a gente volta aí a atuar. Então, a gente teve um mês de férias. Que é ótimo. Mas agora, olha o mês de agosto, né? É um jogo atrás do outro. Vai ser doideiro isso aqui. Vai ter Libertadores e Brasileirão um jogo atrás do outro. E também temos a janela de transferência aberta. Então, vamos ver se vai rolar alguma contratação pro Palmeiras. E, rapaziada, é oficial, hein? O Hendrick foi para o Real Madrid. Então, a gente perdeu o Hendrick aqui. Ele já tinha a transferência fechada, né? Eu tava esperando chegar no meio do ano. E ele pegou o seu rumo, o que é triste. Mas tudo bem que a gente tá bem com o Martin, né? Outra coisa da hora é que esse treino que a gente tá fazendo, a gente tá quase chegando já no 100 em tudo, ó. Falta estamina e sprint speed. Aí, depois, a gente pode mudar de treino aí. Sempre puxando pelo lado rebelde, é claro. Cara, o que aconteceu aqui, velho? É possível, mano. É possível. O que aconteceu? Pera aí, pera aí, pera. Para tudo, para tudo. Cara, eu não sei o que o Ronaldo deu pros seus jogadores. Mas, se liga, o goleiro está invisível, ó. O goleiro era pra estar aqui, mas tá invisível. Detalhe, tem outro jogador invisível, que é esse cara aqui. Não sabemos quem é. Então, o Cruzeiro tá com jogadores com habilidades especiais, pô. Aí é sacanagem. Não vai dar pra bater de frente. E, detalhe, tem aquele cara no meio ali que tá com o braço aberto. Tá ali o jogador, mano. Ele tem ali... Ele usa luva, tá? Ele tá com o uniforme de goleiro por baixo também. Camisa 6. Alguma coisa, Oliveira. O homem é brabo. Detalhe, hein? Resolveu ficar nessa posição ali mesmo. Ó, vamos lá, hein? Vamos pra cima do Cruzeiro todo defeituoso. Ah, Martinho tocou mal. Olha o Cruzeiro chegando. O Cruzeiro não está normal não, hein? Os jogadores tomaram o suco, velho. Vamos lá. Quase que eles abriram o placar agora. Tira daí, tira daí. Boa, Martinho mandou bem. A gente consegue driblar no domínio. A gente tenta a finta aqui, bonita. Escapa de mais um. Tô perdendo a bola ali. O jogador esqueceu, né? Boa, recuperamos. Ó o Veiga no meio. Vamos ver se o goleiro tá invisível ainda, hein? Ah, Veiga. Era o Martinho, né? Rony. O goleiro tá invisível mesmo, pô. Inacreditável. Cruzamento. Tirou o Neres. Chuta, Martinho. Vamos ver. Cara, mas eu tô louco pra ver se o goleiro invisível defender. Vê. Não vai dar pra ver nada, né? Mas enfim. Canteio. Cruzamento. O Martinho foi cabecear. Quase faz. O Oliveira que tá parado no meio com o braço aberto. Ele é um jogador invisível, tá? Acabei de ver o nome dele passando no Oliveira. Ó, Lucas. Veio o tapa. O Martinho, ele esqueceu a bola. Veiga, bateu. Rapaz, bloqueou no muro. No muro invisível. Vou fazer o seguinte, hein? Vamos ler a partida porque, mano, tá muito bugado o negócio. E olha só. A gente acabou vencendo 1x0 o gol do Zé Rafael. E eles tiveram um jogador ainda expulso. O tal do Jussa foi expulso. Os caras estavam jogador invisível, goleiro invisível e ainda tiveram um jogador expulso. Aí no fim, o Palmeiras venceu e o Inter empatou. O que isso quer dizer? O primeiro lugar do Brasileirão está com o Palmeiras. Finalmente assumimos a liderança na 12ª rodada. Tem muita coisa pela frente ainda, né? A gente tem que sempre lembrar o Botafogo do Campeonato Brasileiro na vida real. Mas a gente está bem, hein? Em uma fase realmente muito boa. Tem que aproveitar. E a zona de abaixamento, por enquanto, Botafogo, Juventude, Vitória e Bahia. E agora a gente vai pegar o Bragantino, que é outro time que não faz um campeonato muito bom, hein? Bragantino está aqui na 14ª posição. Bom, a gente tem feito muitos gols, né? E com isso a gente virou o Artilheiro Brasileirão com 12 gols. O Valencia tem 11. E na assistência a gente vai liderando com 11. O segundo é o Giovani do Juventude com 5. É continuar com a boa fase e continuar também fazendo a nossa parte. Ó a Mosqueira. Segurou, tocou atrás. Luan Cândido vai levando. O Bragantino quer aprontar aqui no Lions Park, hein? Os caras vão vindo. Na vida real o Bragantino fez uma belíssima campanha no Brasileirão. Borbas faz o cruzamento. Chutaço para fora. Cuidado. Rapaz do céu. Pressão deles. Perderam a bola agora. Uh, a bola morena. Pode tentar aqui. Que isso. Os caras estão muito bem, velho. Ó o Lucas. Que isso. Fechou ali. Perdidaço. O jogador. O Bragantino. Boa. Pedalou. Levou. Cruzou. Que bolão. Ei. Ai, se faz. Ia ser um baita golaço. Descanteio. Cruzamento foi. Tirou o Léo Ortiz. Ficou a bola, Rony. De novo, hein? O Lucas tenta o cruzamento. Voltou para ele. Tenta de novo. Caramba, mano. O Álvares ali fechou de todo quanto é lado. Descanteio. Tem o Martim que é perigoso. Léo Ortiz de novo. O Rony voltou no Lucas. Ele tenta um chute diferente. Lucão salva. Martim, Lucas. Traz para a perna direita. Bomba. Passou perto. Cara, tem que elogiar a partida defensiva do Red Bull Bragantino. Eles estão jogando bem demais. A gente não consegue ficar livre para fazer aqui uma finalização ou chegar mais forte. Tentar escapar por aqui. Escapou no primeiro. Pedala. Já deixa aqui no Marcos Rocha. Bola para o Piqueires. Ah, não deu. Agora a gente conseguiu roubar. A gente conseguiu roubar. Bateu! Ah, lá dentro o Palmeiras faz mais um. Quer dizer, faz o primeiro. 1 a 0 o gol dele, cara. O Red Bull Bragantino estava com a defesa perfeita até agora. O cara estava defendendo tudo. E aí, num erro individual, eles entregaram. O Lucas foi esperto, foi rápido. E depois aí, tira do goleiro. 1 a 0. Vamos lá. Escapou do primeiro. Vai o Lucas. Ficou bem. Veio. Devolveu. Rocha não conseguiu. Ficou com eles. Agora quem entregou o ouro foi a zaga do Palmeiras. Lá vem o Red Bull Bragantino. Ah, Mires. A gente está tentando ajudar aqui. Camargo escapa. Calma. O cara vai tentando chegar. Caramba, mano. O maluco é brabo, hein? Boa, Gomes. Tomina escapa aqui do lateral, né? Vamos lá. Vamos carregar que a gente está com espaço aqui. Absurdo. Ficou atrás. Era na área para o Rony que estava fechando. Olha de novo. Quase que a gente rouba, hein? Ele sai jogando aqui, ó. Palmeiras está na pressão alta. Quase consegue roubar. Vai chegando agora com o Eric Ramirez. Tem a chance. Bateu firme. Marcelo Lomba salva. Rapaz, o goleiro deles está na área, hein? Olha isso. Cruzamento. Ih, está sem goleiro. Não vai dar tempo. Eu errei ainda. Final de partida. A gente fez o básico. 1x0 por conta do erro do Red Bull Bragantino, que jogou muito bem, hein? Conseguiu anular o ataque poderoso do Palmeiras. E seguimos na ponta com 29 pontos. E o Inter ali coladinho com 28. Agora é o seguinte. A gente vai pegar o Atlético Paranaense. E depois vai ser Libertadores, oitavas de final. Muito importante aqui para a nossa história. O jogo contra o Atlético Paranaense vai ser lá no estádio deles. E sempre é complicado jogar lá. Vocês estão ligados, né? Se o Atlético Paranaense tem 17 pontos, não faz o campeonato maravilhoso, faz sempre um time bem difícil de ser batido. Minha ideia é talvez jogar meio tempo para descansar e se preparar para o jogo da Libertadores. Mas vamos ver como é que vai estar essa partida contra o Atlético Paranaense. Se estiver muito complicado, talvez eu não faça isso. O Palmeiras vai vindo com o Marcos Rocha. Tocou para trás. Martim, vem buscar. Ele procura o Lucas. A gente está de fora da área. Solta o pé. Que isso, Bento. Que tranquilidade foi essa, hein? Que foi uma bomba, mano. E de novo vem o Palmeiras. Agora foi bem o Thiago Heleno. A gente tenta recuperar. A gente consegue ali o lateral, quer dizer, consegue tirar a bola do Thiago Heleno, mas o lateral foi deles. Ficou louco. Meteu um drible ali para cima do Martim. Olha o Atlético chegando. Marcelo Lomba pegou a primeira. Tira ali o zagueiro. Cuidado, cuidado, cuidado. Boa. Olha o Canobio vai chegando. Tocou atrás. Rômulo. Palmeiras marca. Tocou lá atrás. Começou tudo de novo. Eu falei, Atlético Paranense sempre é complicado de jogar aqui na casa dos caras. Boa, pequeres. Cruzamento. Tira daí. Rapaz do céu. Voltou para o Pedro Henrique. Fala nas costas. Eu não consegui chegar. Marcelo Lomba salva de novo. Cara, que pressão do Atlético. Olha isso. Que perigo. Tira daí. Boa. Finalzinho do primeiro tempo. Lucas. Capou do primeiro. Cara, os caras estão chegando rápido na marcação. Opa. Bobearam. Fechamos no chão. Bola para o Martim. Martim dominou. Girou. Gamarra tira dali. É, o jogo está complicado. Está 0x0. Eu ia sair no intervalo. Vou ter que jogar mais um pouco aqui. Martim. Recebe. Segura. Boa bola. Mas tinha que ser na frente, né? Deixou para trás agora. Boa chegada. Marcos Rocha. Tocou. Rafael Veiga. Bateu. Rafael Veiga de novo. Não dá. Bento fica com ela. Olha o Christian. Tem espaço. Bola lá na ponta. Canobi bateu para fora. Olha de novo, Pablo. Tocou. Tem a chance abatida. O Tissou dali. Não sei que jogador é esse, mas ele mandou muito. O Atlético sai na frente. Era questão de tempo, né? A gente não está jogando bem. Ficou louco. Que drible foi esse? Sorte dele que tinha o jogador ali na cobertura, velho. Mas que drible absurdo. Os caras vão chegando de novo. Canobi tem a chance de matar o jogo. Voltou para eles. Marcelo Lomba fez um baita milagre. Porrone. Ficou perdendo a bola. Canobi tem mais uma chance. Tocou. Olha o chute. Marcelo Lomba. Vai acabar a partida, né? Último lance, provavelmente. O Atlético Paranaense ainda vai segurar a bola. Mandaram bem. Beijo. Segura a bola. Toca atrás. O Juiz já pode acabar. Tem o Vidal para o chute. Final de jogo. Atlético Paranaense 1. Palmeiras 0. Eu falei. Sempre é complicado jogar na casa dos caras. E o negócio agora é focar na Libertadores. A gente vai começar a fase aqui. As oitavas de final. A gente tem que ficar ligado para não acontecer o que aconteceu nesse último jogo contra o Atlético Paranaense. A gente quer passar de fase. Claro que aqui são dois jogos. A gente vai decidir em casa. Mas nosso grande objetivo é ganhar a Libertadores. Isso a gente vai continuar no próximo vídeo. Tamo junto. E até mais. Obrigado.